Olha o carro agora tá perto de sair, o motorista tá saindo agora. Olha, me diga uma coisa. Ei, me lembrei agora, tu tá com a camisa do esporte, quando tá com a camisa do esporte alguma coisa tem acontecido. Como foi o gol do esporte? De pênalti. Como foi o gol de pênalti? Foi Maidana. Foi pênalti pro esporte, contra o Botafogo. Maidana botou a bola, disse pro goleiro, vai ser rebaixado hoje. O goleiro começou a chorar. Aí Maidana, no canto, no lado direito dele, 1 a 0. Mas ele disse isso mesmo aí? Foi, foi rebaixado. Mas ele disse a ele, ao cara? Isso, o goleiro disse, vai ser rebaixado hoje. O goleiro se ajoelhou, fez isso. Aí Maidana disse, negativo. Vai ser rebaixado hoje. Agora quarta-feira é... É pau. É cacete. Olha. Esporte internacional. E como é o nome do jogador? Maidana. De onde veio esse? Olha, ele nasceu em Ribeirão, passou muito tempo em Gamilheira. Foi. Grande Zagueirão. Esse é um batula. Vai, abre aí. E aí E aí E aí